De Jeff, você volta a ser o único jogador na lateral esquerda. É ruim para o grupo, não é? Ter só um atleta para essa posição? Certeza. Foi complicado. A saída foi boa para ele. É bom para o profissional, não é? Mas só que para o Santa Cruz foi ruim, porque com a saída só fica em lateral, tem que contratar o mais alto possível para incorporar o grupo. Enquanto a partida, você volta a ser soberano na posição. Não tem quem disputar. Você é titular, não tem de onde perder essa posição. Não, mas isso aí não pode incomodar. Não pode descanso, né? Tem que trabalhar. Estou com uma pegada para que quando chega a outra, não vá para. Série C já resolvida. Só falta a Série C. Que danada foi de zero para só a Série C não começar ali na vida. Complicado, né? Os times ainda estão embaçando, mas se der para semana que vem já começa a Série C. Vocês discutem sobre o problema? Vocês entenderam até agora por que a Série C foi paralisada? Olha, não, mas comentamos entre nós que isso não é bom, sabe? Ficar parado, ficar sem jogar. Ruim para o clube, ruim para nós atletas, né? Isso é complicado, mas a gente tem que começar mais rápido para a gente estar atuando. Renatinho, o que é pior? Passar duas horas na fila de um banco ou esperar essa Série C começar? Acho que esperar a Série C. O povo agora dá... Já que eu não sou um cara ansioso, sabe? Mas a expectativa é boa para começar logo, sabe? Porque está bastante ruim, está bastante complicado. Como é tentar se motivar diante dessa situação, Renatinho? Não saber nem quando vai jogar. A motivação é estar dando o melhor porque... Já quando começar agora nessa semana, vai ter jogo amistoso. Amanhã e na sexta-feira. Essa vai ser a motivação, vai ser esses amistosos. E por um lado é bom que São João é de folga, né? É verdade. Acho que já falaram aí que no sábado e domingo, se não me engano, vai ser liberado. Renatinho, você lembra quantos jogos treinos e amistosos vocês já fizeram desde que acabou o estadual? E se vocês gostam de estar nessa situação assim? Não de estar parado, obviamente, mas de estar jogando jogo treino e amistoso? Olha, quantos eu não lembro, mas... Eu, particularmente, fico um pouco receio de jogar porque machucar e vai perder o campeonato, entendeu? Mas isso não interfere em nada. Eu procuro dar o meu melhor. Claro, com cuidado, sabe? Mas não interfere em nada. Agora, a única diferença da pergunta dele hoje é que... Fila de banco é bom porque é sinal de que o cara vai buscar dinheiro. Ou pagar. É verdade. Eu não. Eu vou pagar, né? Eu vou pagar, eu vou pagar. Não, de um pano. O jogador precisava buscar, agora o repórter também vai pagar. Não, não precisa de nada. Não, não precisa de nada.